e com a Cristina Silva, uma nova equipa, todos bonitos, vamos falar um bocadinho para eles contarem o que é este projeto, palavras para o Filipe Madureira, já sabemos o que podemos esperar, porque todos dissemos como é que é o Filipe, conta. O Filipe é um rapazito que anda aqui há 23 anos, faço este ano 23 anos de carreira e cá estou eu a fazer o Serras de Faf, embora não seja o campeonato que eu vou fazer este ano, estou aí inserido no Regional Norte, mas vou fazer o campeonato nacional de clássicos, que já é para a semana, viemos aqui mesmo só para rodar um bocadinho o corpo e a mente, mas pronto, a equipa passa por sermos a equipa PEDs competições, o Fernando vai fazer o solo e o troféu como o solo ou terra, isto que é terra, é isso, e nós estamos inseridos na equipa PEDs, porque temos patrocínios comuns, como é lógico, e porque este ano há uma diferença que nós estamos os três inseridos na mesma equipa, o Fernando fez-nos o convite para sermos colegas de equipa, que é um grande orgulho, é um grande orgulho para mim e com certeza é para a Cristina também, pronto, temos aqui uma situação mais familiar, porque a navegadora da Cristina é a esposa do meu navegador, portanto, juntámo-nos aqui os quatro e como eu costumo dizer, conseguimos juntar à equipa dois casais e pronto, além de gostarmos de fazer rallies, também passámos um fim de semana diferente, sem as miúdos. Exatamente, exatamente. Cristina, ele é mais chato em casa ou o que? É mais chato em casa. Ela não me oferece em casa, pá. Desculpe-me lá, interromper a entrevista, mas eu vou dizer, ele é mais chato em casa. Você é o nosso padrinho, é o nosso padrinho em casa. É o meu padrinho em casa sabendo. Ele conhece bem o Filipe. Pronto, é assim, como já se percebeu, uma equipa extremamente simpática, mas eu tenho aqui uma perguntinha ainda para-lhes fazer. Contaram-me que uma vez no Raleigh de Guimarães, acho que em 2014, 15, 15, 15, tu fizeste? Não fiz nada, ela vinha a fazer mais chato. Em pleno trouxe uma maldade à tua esposa. Não, ela vinha a fazer. É fácil, a Cristina vinha com um problema no motor do carro dela e eu saía logo atrás dela, um minuto a seguir, e no santuário de Guimarães há um ganho muito apertado e o 500 que ela tinha na altura, era muito difícil fazer aquilo e quando eu estou a chegar para fazer o ganho, porque eu faço aquilo à primeira com um trono de mão, está a Cristina a vir para trás a fazer mais para trás, então evitava, não deu para evitar. Foi a balroada, em pleno santuário, tenho muitas testemunhas. Foi pena não ter acertado na porta. Bom, não podíamos terminar da melhor maneira. Muito obrigado.